E aí, quando eles estavam agora em Curitiba, eu me candidatei pra ir trabalhar. Mas tem fim, né? É, você ia cansar de ver. Lá em São Paulo, nossa, que mofila. Vou pra antes. É, mas ele tá orgulhosa. A única coisa que eu ganho é coisa que não tem bobagem. Besteira. Foda, né? Falei de todos os prêmios do Thiago. Foi melhor. Não, eu falei, tirando o seu carro. Pô, a viagem do Thiago. Não, é que o carro não tem comparação. O carro sempre vai ser o melhor. Só você que tá aqui que ganhou o carro. Não, o prêmio do Vitor do Envelope também foi fudido. Ah, é, o prêmio do Vitor foi óbvio. 20 mil. 20 mil. Porra. É. 20 mil é grana pra caralho. Segundo melhor prêmio. O meu, 20 mil é muita grana. Pra um prêmio, até que pariu. É muita grana. Depende, que a gente acha que é muita grana. Lá fora, hoje em dia... É. Quanto será que deve dar uma viagem pra Paris? Mas é que que é, Thiago? Eu vou te dizer uma coisa. Não dá muito mais 20 mil pra duas pessoas. E escuta o que eu vou te dizer, Thiago. É uma semana? Dá mais. É, não, né? Taiti que é... É, não. O Dorado. Ô, Thiago. Taiti é 10 mil. Aonde tu mora, 20 mil, não é grana. Mas aonde, no sul, é muita grana. Sabe o que eu tô falando? Não é mentira, é verdade. Eu saí de onde eu trabalhava, eu pedi demissão dia 4 de setembro desse ano, tá? E o último dissídio foi em março. As pessoas que trabalhavam pra mim, meus promotores, o salário fixo deles era 800 reais por mês. Líquido dava 652 ou 642. Imagina. Nossa, semana. Em São Paulo, não, imagina. E tem gente com filho que se virava. Eu sei que eles faziam um milagre. Isso eu quero dizer pra vocês que, tipo assim, é que a diferença de região de grana é muita diferença. São Paulo... 20 mil são mais de 10 mil dólares, cara. Eu dou um rolêzão gigante. Fico mais de dois meses fora de casa dando rolê pela gringa. Dá humilde, né, Clara? Nossa, dá. Tudo é questão de região. Não, falando sério, em São Paulo, 20 mil, de repente, não é grana. Mas no sul, isso aí é uma baita de uma grana. No Rio, tu chega com 20 mil. Aí tu tem alguma dívidazinha. Tu já vai pagar, já vai cair. Foda. Nossa, não, não devo nada. Não, não devo nada. Ai, eu tenho medo. Ó, primeiro mês. O melhor foi o carro. Depois dos 20 mil, depois a viagem... Depois dos 20 mil do Vitor, 20 mil do Vitor, foi bala o prêmio. Porra. O chico do Vitor foi foda. Ela também tinha os 10 mil do Rai, isso aqui. Oi? Tá, gente, prêmio bom. Primeiro lugar, é carro, óbvio. Depois eu tenho os 20 mil. Depois veio a viagem pra Paris, o Thiago. Tem muito café aí, é isso? Não, né? Não, mas dá pra te tomar um golinho aqui. Tá. 20 mil é mais de 10 mil do Rai. Senão não vai dar pra fazer o cerão da meia-noite. Dá pra viajar muito, graças. 20 mil? Cara, dá pra te, tipo assim, não, dá pra te... Eu ia comprar um café no suco, eu tava vendo que era 40 pau. Imagina a metade do meu negócio. Não, eu tava vendo uma cafeteria em uma época que era 40 mil, um ponto. 20 mil é a metade? Porra, é dinheiro? 20 mil é grana? 20 mil é grana? Hoje tu acha pacote de viagem pra Miami ficar 15 dias por menos de 13 mil dólares. O meu dinheiro, se souber usar esse dinheiro, não vai ter que ter um investimento. Se souber o dia a dia pra ser uma coisa que seja muito legal pra ti, nossa, é grana sim, com certeza. Ainda mais não foi que... Outra coisa, tipo, tu parar e juntar 20 mil, tu não vai conseguir. Nunca. Só os outros sabem. Você pode falar só os outros? Ai, meu Deus.